Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Sila e hoje estamos aqui com All of Us Are Almost Dead. Pessoal, vocês já viram o seriado All of Us Are Dead? Então, é uma série, na verdade, da Netflix, onde tem um apocalipse zumbi. E aqui nós temos o... Todos estão quase mortos, né? Enfim, a gente tem que destruir... Não, matar os zumbis que estão nessa escola. Nível 1 completado. É uma escola. Várias pessoas ali se tornaram zumbis. Ih, um aqui me viu. E a gente tem que... Opa, tem um que tá aqui de frente, hein? Oi, oi, oi! Tá de frente. De frente vai dar muito ruim. Eita, já deu ruim. Não, deu ruim não. Deu ruim não. Deu ruim sim. Não pode ir de frente, pessoal. Tem que ir sempre de costas. Aqui, ó. Aqui vai dar certo. Só que aí, ó, me viram. Ih, agora eles estão atrás de mim. Ó, parou. Mais em... Ih, tá fechado. Ai! Pronto, conseguimos mais um. Só que tem um aqui. Ai, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, hein. Ah, eles vão me... Caramba. Ele resolveu vir pra cá. Tá voltando. Eita, e a minha vida já tá baixíssima lá, ó. Tem um ali que tá suspeitando que eu tô aqui, ó. Ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim porque agora ele tá me seguindo. Peraí. Vem pra cá. Deixa eu ver pra onde é que ele vai. É um jogo simplesinho, né? Mas... Pronto. Consegui mais um. Agora eu tenho que pegar esse que tá aqui, ó. Opa! Eu só não sei se tem mais. Tem. Pelo jeito, tem mais. Caramba. Ah, tá. Achei que ele tava vindo pra cá. Oi. E tá. Tá não. Vem pra cá. Consegui, mas tem bem um... Caramba. Olha isso aqui! Gente, amontou três. Um do lado do outro. Faz o que da vida? O que que faz? Bom, vou chegar aqui matando um. Ih, matei os três de uma vez. Adoro, hein? Matei os três de uma vez só. Vamos lá, hein? Opa, já peguei um aqui. Volta pra cá. Opa, não. Opa, opa, opa. Pronto. Não, e volta, volta, volta pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Já pega aqui, ó. Pronto. Ih, dois me viram, hein? Caraca, vai dar muito ruim isso aqui. Não vai dar não. Vem pra cá. Não, não deu ruim. Isso. Agora aqui. Tá dando bom. Não, tá dando ruim. Opa, ali nada. Eita, caramba. Me acertou. Mas eu consegui. Só que tem um aqui, ó. Ai, tô chegando por trás. Deu? Mas tem um ali que me viu. E aí, pessoal? Peraí, deixa eu chegar aqui que eu chego por trás, ó. Aí. Consegui. Nível completado. Ixi, esse aqui. Ah, não. É lá do outro lado. Eu confundi tudo. Não. Não, de frente não. Opa. Aí, já tem dois. Ih, eles estão me vendo com mais distância, hein? Eles estão começando a me ver com mais distância. É, porque não vai ficar fácil pra sempre, né? Tem essa também. Eu tô querendo moleza. Tô querendo sentar no pudim. Aí. Ih, deu ruim. Não, deu ruim, não. Vem pra cá. Isso. Só que aí vários me viram ali, ó. Gente, eu matei vários zumbis. Eles têm que se espalhar. Se vier tudo juntinho assim. O que que eu faço? Ah lá, um tá vindo pra cá. Bom que eu ainda estou com a minha vida intacta. Intacta. Opa, aqui, ó. Ó, 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 ó. Consegui. O negócio é separar eles. Opa, opa. Tem um vindo. Opa, 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 opa. Pronto. Ah, ele virou pra cá. Gente, será que os zumbis não estão vendo que, tipo... Ah, não, não estão, não. Eu falava assim, os zumbis estão vendo que tá cheio de... De morto no chão. Mas eles são zumbis. O que que eu quero da vida? Consegui, hein? Gente, eu tô gostando bastante do jogo. Ele tá aprendendo. O que que faz com o dinheiro? Ainda não me deu a opção de fazer nada com o dinheiro. Ih! Gente, eu apertei errado. Só agora que eu me toquei disso. Então. Opa, em compensação, o outro ele me viu. Gente, até o momento, pode ser que só... Oi! Pode ser que só mostre depois o que fazer com o dinheiro. Eu acho que ele me... Ih, foi de frente. Tá bom. Falta mais cinco, não é isso? Eita, bem de frente. Bem de frente. De frente não é bom, não. De frente não é legal. Aí. Pronto. Agora sim, ó. Uou! Me viram. Me viram, mas travaram ali. Não estão vindo. Deixa eu ver pra que caminho vai esse outro aqui. Aí, ele tá indo pra lá. Fui de frente de novo. Eu tenho só dois pontinhos de vida e ainda tenho que matar mais dois. Olha lá. Gente, eu ainda tenho dois pontinhos de vida. Mas só falta um. Oi. Opa. Poxa, ele resolveu vir bem pra cá. Tudo bem, consegui. Olha isso. Olha isso. E até agora não me mostrou o que que eu faço com essas moedinhas. Eu tô esperando o momento aonde vai me mostrar o que que eu faço com as moedas. Porque até o momento eu não encontrei. Opa. Opa, 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 opa. Só que aí um me viu, ó. Muito bom. Só que agora eu tenho que voltar porque aquele dali tá bem de frente. Tá ficando estreito o caminho pra passar. Ele tá vindo bem pra cá. Pronto. Faltam quatro. Mas vindo pra cá fica difícil, tá falando? Aí, agora dá. Pronto. Faltam só três. Eita, esse aqui tá de costas. Tem que aproveitar que tá de costas. Opa, me viu, hein. Deixa eu vir pra longe, que aí eles param de seguir. Ele me viu de novo. Ah, não vai vir um de frente, um de... Oi, 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 vem. Opa. Peraí, vem pra cá. Agora pode. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Só. 322 moedas. Eu só tô esperando me mostrar... No que que eu consigo gastar essas moedas. Uma hora vai chegar. Ih, aquele dali me viu, ó. Caramba, aquele me viu lá de longe. Ó, agora já são dez, hein. Antes era nove, agora são dez. E eu tô num ginásio, não é isso? Dá pra vir pra cá? Dá. Eita, caramba. Também eu dei uma abusada ali, né? Opa, agora, 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 agora. Caraca, já peguei vários na talagada só. Olha lá. Gente, The Walking Dead na veia. Eu tô assistindo a última temporada, hein, de The Walking Dead. Então, assim, tá bem fresco. Na minha cabeça. Só que tá dando ruim. Vou nesse daqui que eu só encaro um. Só faltam dois, esses dois mesmo que tão me seguindo. Aí. Peguei um, peguei outro. Pronto! Trezentos e poucas moedas. Mas, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e tchau!